Senhor Presidente, sejam membros do Governo, o Senhor Ministro tem sido incansável em evitar comparações com a Grécia e em distanciar-se a todo o transe do que tem acontecido naquele país e por isso eu pergunto-lhe, por que carga d'água é que o Governo insiste em seguir o exemplo do que se fez na Grécia com a entrada dos privados na gestão dos aeroportos a propósito do investimento no aeroporto de Atenas e com a desgraça que essa medida representou para o setor de transporte aéreo grego, particularmente para a Olímpica Airways, porque se se quer afastar da Grécia, Senhor Ministro, afaste-se desta estratégia desastrosa que os senhores querem impor para Portugal nas privatizações. Escusa de dizer, Senhor Ministro, que nada está pensado quanto há na aeroportos, porque a semana passada, sentado aí nessa cadeira onde o Senhor está, o Senhor Ministro das Obras Públicas e Transportes já disse alguma coisa sobre o que está pensado para a Ana Aeroportos. Quanto às empresas do setor empresarial do Estado, nós sabemos, e o Senhor Ministro também sabe, que existe a possibilidade de proceder a aumentos salariais para os trabalhadores. Existem as condições e é de elementar justiça. Há empresas onde, aliás, já estão a acontecer os congelamentos salariais há anos e essa sua decisão é ainda mais revoltante nesses casos. Empresas do setor público, designadamente do setor dos transportes, e eu coloco-lhe a questão concreta da TAP. É que a administração da TAP, na semana passada, anunciou um aumento salarial para os trabalhadores. Foi uma decisão anunciada de forma concreta a todos os trabalhadores que agora ficam a saber desta ordem que é dada pelos senhores em nome do acionista Estado. E entendamo-nos, não se trata de uma recomendação quando o representante do patrão dá a ordem de congelar salários. Portanto, a pergunta é muito direta. Pegando no caso concreto da TAP, o que é que vai acontecer a este aumento salarial que foi anunciado a semana passada e é muito importante que o Sr. Ministro responda a esta questão até em termos de credibilidade das decisões anunciadas pelo Governo. Muito obrigado.